É isso aí galera, vamos convidados aqui para correr achados e perdidos Vamos lá, a gente está de RAPID GT, sei lá o nome disso E não podemos escolher carro personalizado, então vamos tentar levar assim mesmo Ué, cadê a contagem? Ah, tá Foi dada a largada Ué, por que eu não peguei o turbo, velho? Que viagem Deixa eu deixar esse cara aqui na frente, porque ele já tentou me rodar Ó, tentou me rodar para nós dois Caraca, o carro está todo detonado, velho Eu estou acostumado a correr com o carro blindado, né? Fui bater nesse daqui e já Elvis Opa, rodou, 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 volta, volta, volta Ah, um NPC aqui, bicho, achei que era um carro que estava correndo também Vamos devagar aqui, porque aqui é complicado, né? O meu pneu frontal deve estar virado Tá, por isso que eu estou puxando para a direita Eu vou ter que dar respaldo, mas eu estou muito longe, velho Olha o trânsito, olha o trânsito Ih, ih Que isso, essa daqui eu vou tomar um NC com certeza Os caras não batem, velho Vamos, 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 vamos Não, carrinho, vai, fica reto Vai, agora o trânsito Tem que só tirar esse trânsito aqui, bicho Vai ficar na manha Humor, hein? Olha o checkpoint Caramba, os NPC estão apostando corrida comigo, velho Meu carro está tão ruim assim Será? Ah, não, virei tudo Eu não vou dar respawn por enquanto Só se eu não estiver mais conseguindo correr Ai Velho, eu vou dar respawn, não tem jeito não Vambora, eles estão muito longe de mim Olha, já começou a contagem? Então A bandeirada está perto Isso, valeu Pronto, os caras estão me freando aqui Com 17 segundos, velho Vocês vão parar na minha frente? É sério isso? 10 segundos Bom, galera, mais um vídeo aí pra vocês Se ainda é curtindo a nossa série de GTA 5 online Se inscreve aí no nosso vídeo Dá like aí pra ajudar Muito obrigado a todos por terem assistido, galera Até o próximo vídeo Valeu Tchau, tchau Tchau Tchau